para fazer essa exploração a gente precisa ajuda que a gente veja vocês e a gente vai fazer uma exploração deitados será que vocês conseguem ajustar a câmera para que a gente veja vocês deitados e eu vou oi Fabiano você quer me colocar como co-host? eu posso estar ajudando na questão dos microfones então aqui no sistema está escrito que você é co-host é que na verdade está dois núcleos e você por isso que eu nunca achei agora tem três está todo mundo escrito que é co-host aqui no sistema temos três núcleos feldenkrais co-host então a gente vai começar a silenciar vocês agora porque a gente para que os barulhinhos todos de cada um não não interfiram na curtição de cada um né quem já sabe se mutar pode se mutando mas estou vendo que muitas pessoas já estão silenciando ou fechando seus microfones acho que todo mundo já foi muito bom então pessoal podem aí curtir a condução da Thaís depois eu vou continuar ela começa e depois eu continuo só que acho que ela está em silêncio eu vou abrir a Thaís gente Thaís você estava em silêncio agora você já pode tá obrigada Paula então oi gente vamos lá estou aqui comprando uma posição aí confortável no chão deitando de barriga para cima deixando os braços ao longo do corpo as pernas esticadas eu vou dar algumas sugestões para você de movimento e você vai descobrindo aí né nas suas sensações o seu melhor jeito de fazer do jeito que fique mais gostoso que fique prazeroso se respeitando aí dentro do limite do confortável então é como a gente estava falando um pouquinho no começo não é uma ginástica e sim uma exploração de um movimento né que você vai poder dar pausa a hora que você quiser no momento que você quiser sempre respeitando o seu limite do gostoso né o que que é o limite do gostoso é a partir do momento que você fizer um movimento e esse movimento começar a ficar desconfortável você para e nisso você vai criando uma cultura de autorrespeito e amorosidade consigo do próprio então fazer dentro do limite do confortável do gostoso pra você e lembrando que sempre fazendo as pausas no momento que for interessante pra você eu vou dar as sugestões e você vai sentindo aí na sua sensação o momento de parar então leva atenção aí pro seu corpo como seu corpo tá aí agindo com a ação da gravidade no chão como que você percebe aí o contato do seu corpo com o chão leva sua atenção agora lá nos seus pés percebe se existe alguma diferença entre um pé e outro de repente um tá mais voltado pra cima outro tá mais voltado pra baixo e sem julgamento reconhece que tudo bem se tiver um diferente do outro agora eu vou pedir pra você levar sua atenção pras suas pernas pro peso das suas pernas do contato com suas pernas no chão se existe um vão aí entre o seu joelho na parte de trás do seu joelho e o chão se esse vão ele é muito muito grande se ele é menor se encosta de repente faz essa pesquisa aí se existe alguma diferença de um lado pro outro agora leva atenção pro seu quadril como seu quadril tá posicionado aí no chão você tem um lado que tá mais esparramado do que o outro só reconhece agora leva atenção aí no seu abdômen na sua lombar nessa distância que existe entre a lombar e o chão se é que existe talvez alguns percebam uma distância entre a lombar e o chão talvez outros sintam que não tem essa distância que toca direto ao chão como que é a sua agora leva sua atenção aí pro seu peito pras suas costas pros seus ombros como seus ombros estão aí apoiados no chão existe alguma diferença entre um e outro talvez um talvez um esteja mais levantado do chão distante do chão do que o outro e reconhece sem julgamento com amorosidade com carinho essa sua percepção agora leva atenção aí pros seus braços pro seu braço direito pro seu braço esquerdo como eles estão posicionados aí no chão existe um lado que é diferente do outro talvez um lado toque mais o chão do que o outro talvez um toque o cotovelo talvez um esteja mais pesado na sua sensação as suas mãos como elas tocam o chão se existe uma diferença entre uma e outra agora leva atenção lá pra sua cabeça na parte de trás da sua cabeça que toca o chão percebe aí se existe alguma inclinação na sua cabeça alguma intenção de inclinação pra um dos lados e reconheça agora leva atenção aí na sua respiração como que ela tá agora acontecendo aí dentro de você ela tá mais localizada no abdômen ela tá mais baixo ela tá mais no peito reconhece aí como ela tá acontecendo em você se ela tá mais fluida ou mais truncadinha né que às vezes dá uma uma truncadinha ou se ela tá fluida não existe certo ou errado de como ela deveria estar ela é como ela é como ela está no momento e tudo bem agora eu vou pedir pra vocês dobrarem os dois joelhos apoiarem os dois pés no chão e deixar os pés aí na distância do seu quadril de uma forma que fique bem confortável pra você e dobrar as pernas apoiar os dois pés no chão e reconhece aí agora como tá a sua respiração quando você inclina as suas pernas o que você sente aí na sua respiração ela mudou talvez ela esteja mais fluida ou talvez não só reconhece aí na sua sensação de você agora eu vou te convidar a pegar sua mão direita e tocar o seu ombro esquerdo como se você fosse dar um abraço a você você toca com a sua mão o seu ombro esquerdo e você vai encontrando aí na sua experiência uma forma confortável pra esse braço ficar tem uns que eu vejo que estão com o braço mais apoiado no tronco tem outros que eu vejo que o cotovelo tá mais direcionado pro teto e contrair o seu jeito de fazer lembrando sempre da forma mais gostosa e confortável possível então você vai dar um abraço aí no seu ombro você vai envelopar o seu ombro com a sua mão aí você percebe se a sua mão tá mais em cima do ombro mais um pouquinho na lateral que às vezes fica mais confortável um pouquinho mais pra próxima do pescoço você vai sentindo aí na sua pintura e agora eu vou pedir pra vocês virarem a cabeça pro seu lado direito como se você estivesse olhando alguma coisa pro seu lado direito e pro seu lado esquerdo e fazendo esse movimento bem sutil bem leve e prestando atenção aí o que acontece na sua sensação quando você faz esse movimento com a mão no ombro virando a cabeça de um lado no outro e vai pro lado e volta e vai pro outro e vai percebendo aí o que acontece com o seu ombro esquerdo quando você vira a sua cabeça de um lado pro outro se você percebe que existe uma tendência ao ombro esquerdo levantar do chão quando você vira a sua cabeça pra um dos lados e vai reconhecendo aí o que mexe aí no seu ombro enquanto você faz esse movimento de um lado pro outro de uma forma sutil delicada gostosa e vai percebendo como fica a sua respiração também quando você faz esse movimento se ela muda quando você vira a cabeça pra um lado pro outro lembrando que você pode sempre fazer uma pausa quando você necessitar e mexe bem o lado pro outro e vai sentindo aí o que vai acontecendo com você na sua sensação agora pode fazer uma pausa esticar o braço ao longo do corpo estobrar os joelhos esticar as pernas e percebe aí agora na sua sensação o que que tá acontecendo aí em você se existe alguma coisa que te chama atenção de repente um ombro tá diferente do outro até mesmo a percepção da sua mão direita com a mão esquerda na sua respiração na sua respiração o que que reverbera em você aí agora agora pode dobrar os joelhos de novo por favor apoiar os dois pés no chão lembrando colocando os pés aí numa distância confortável que você se sinta confortável agora eu vou pedir pra vocês da sugestão de fazer do outro lado você vai pegar a sua mão esquerda e colocar como dá no seu ombro direito e vai encontrar aí a melhor posição e sente aí se existe alguma diferença de um braço pro outro na questão até de posicionar a mão talvez um braço seja mais fácil do outro reconhece aí na sua sensação e agora eu vou pedir né vou se gestionar pra vocês virarem a cabeça do outro lado pro outro como no movimento anterior então enquanto você vira a sua cabeça pro lado esquerdo pro lado direito você vai percebendo aí o que acontece com o seu ombro direito a mão ela fica aí dando uma referência do que mexe do que movimenta se quando você vira a cabeça de um lado pro outro existe um um distanciamento do ombro direito do chão ou uma intenção do ombro sair do chão e vai sentindo aí na sua sensação fazendo esse movimento leve gostoso sutil e vai percebendo aí o que acontece no seu ombro direito e a sua respiração desse lado como que é quando você faz o movimento né com a mão esquerda no seu ombro direito como fica a sua respiração se existe alguma diferença do outro lado na respiração que você percebeu pode fazer uma pausa estica o braço ao longo do corpo estica as pernas no chão percebe aí agora o que acontece com você em você existe algo aí que te chama a atenção no seu ombro na sua mão existe alguma diferença de um lado pro outro só reconhece nessa pausa você se percebe a vida que acontece aí dentro de você em você e agora e agora eu vou convidar você pra tocar mais uma vez com a sua mão direita no seu ombro esquerdo e eu vou convidar você a fazer mais uma calibragem aí dessa posição como é que você sente o seu braço como é que ele fica mais confortável com o cotovelo mais próximo do seu peito mais próximo do seu rosto ou até numa posição intermediária entre os dois e a sua mão que toca o seu ombro como é que é como é que ela está eu vejo aqui algumas pessoas abraçando mesmo o ombro e outras que estão tocando mais com os dedos então busca o seu jeito a sua posição de cotovelo e o quanto a sua mão que jeito a sua mão vai tocar no seu ombro e agora começa bem lentamente a afastar o seu ombro esquerdo do chão descola o seu ombro minimamente só uma sensação de um ligeiro levantar e volta vai experimentando essa amplitude mínima porque quanto menor o movimento maior a percepção muitas vezes também quanto mais lento o movimento mais a gente consegue sentir e nesse movimento de descolar lentamente o ombro e acompanhar esse movimento do ombro esquerdo com a mão direita como é que você sente ele reverberando no braço que está deitado no chão no seu braço esquerdo que é a continuação do seu ombro esquerdo enquanto você levanta ligeiramente o seu ombro esquerdo e volta para o chão lembrando que a qualquer momento se você sentir cansaço se você sentir algum desconforto você tem toda a autonomia para parar e descansar mesmo que eu continue falando e você retoma quando quiser então vamos aproveitar e fazer uma pausa coloca o seu braço direito de volta no chão e quem estava com as pernas dobradas estica as pernas e sente como é que está agora a sensação nas suas pernas nos seus braços como é que estão os seus ombros tem alguma diferença no ombro direito e no esquerdo e agora mais uma vez com a mão direita leva sua mão direita lentamente ao seu ombro esquerdo e se você se sentir mais confortável dobra as suas pernas com as plantas dos pés no chão pode facilitar esse movimento e mais uma vez levanta minimamente ou seja descola o seu ombro esquerdo do chão e sente o que acontece no seu braço direito tem alguma reverberação que vai até o cotovelo enquanto você vai e volta lentamente suavemente você sente alguma coisa na sua mão esquerda que está no chão enquanto você vai e volta e o que acontece no seu braço esquerdo que está cruzado sobre o seu peito alguns mais próximo do rosto alguns mais apontado para o teto nesse pequeno movimento como é que você sente o deslocamento do seu cotovelo e nesse seu movimento de subir e descer o ombro ligeiramente o ombro esquerdo como é que você sente o ombro direito o que acontece no ombro direito quando você levanta ligeiramente o ombro esquerdo e volta e se você já já foi suficiente essa nova exploração pode fazer mais uma pausa colocando os braços ao lado do seu tronco e deitando as pernas que estavam dobradas sente mais um pouco as reverberações desse movimento dessa exploração e agora dobra mais uma vez as suas pernas colocando os joelhos para cima e as plantas dos pés no chão e leva e leva a sua mão esquerda até ela encostar o seu ombro direito talvez 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 agora você faça um novo ajuste de posição de cotovelo para descobrir qual que é a posição de braço e de mão mais confortável e depois de fazer essa calibragem descobrir uma posição gostosa e sentir como é que a sua mão está pegando encostando tocando o seu ombro direito levanta ligeiramente o seu ombro direito e volta levanta e acompanha suavemente esse movimento com a mão que está encostada no ombro direito e volta e ao fazer esse movimento e sentir as suas reverberações coloca agora a sua atenção na sua cabeça a sua cabeça quando você levanta e depois desce o seu ombro direito ela acompanha esse movimento ainda que minimamente ou será que ela está totalmente parada será que esse movimento convida a sua cabeça a rolar no chão ligeiramente e para que lado que ela está convidando então esse movimento se ele convida a cabeça a se mover enquanto você levanta o ombro direito e desce com ele a cabeça tende a ir para que lado para o lado direito ou para o lado esquerdo enquanto você levanta o ombro direito para onde vai a sua cabeça e se já deu essa exploração faz mais uma pequena pausa mais uma vez coloque os seus ou descansa os seus braços do lado do tronco estica as pernas no chão para quem quiser esticar as pernas como é que você está se sentindo agora o que chama a sua atenção em você agora tem alguma parte mais comprida do que outra será que tem um lado maior que tem uma sensação de ser maior ou será que mais pesado ou será que está mais mole ou será que está mais pontudo do que o outro será que nesse momento vem alguma emoção junto com essa sensação e agora dobra mais uma vez as suas pernas com os joelhos voltados para o teto e os pés apoiados no chão leva a sua mão direita ao seu ombro esquerdo como a gente fez no começo sente aí uma posição confortável de braço de cotovelo e começa levantando mais uma vez lentamente suavemente um movimento bem pequeno levanta de novo o seu ombro esquerdo e desce levanta e desce e observe então a sua cabeça nessa sinfonia de tantas reverberações tantas coisas que podem estar acontecendo volta a sua atenção para a cabeça será que a sua cabeça acompanha esse movimento para que lado que a sua cabeça gira ou rola ou simplesmente se altera minimamente enquanto você levanta o seu ombro o seu ombro esquerdo que está com a mão direita apoiada e agora aumenta um pouquinho essa esse movimento da cabeça de propósito enquanto você levanta e a cabeça começa a se mexer você aumenta aumenta esse movimento um pouquinho e volta e levanta o ombro e mexe um pouquinho a cabeça rola um pouquinho a cabeça e volta e sente sente o que acontece com o seu braço que está estendido no chão sente o que acontece no seu ombro o ombro direito aquele que não tem uma mão sobre ele como é que você sente esse movimento se propagando ou se de alguma maneira ecoando em outras partes de você e quando der essa exploração chegou a hora de descansar mais uma vez então se você acha que já chegou esse momento coloca ou descansa os seus dois braços do lado do tronco estica as pernas repousa as pernas e sente observa ou simplesmente descansa como é que você se sente agora como é que está a sensação nos seus ombros agora enquanto você respira como é que estão os seus cotovelos agora o direito e o esquerdo e a sensação dos dois braços do direito e do esquerdo os pesos a distribuição do contato com o chão desses dois braços e das suas pernas dos seus calcanhares e da sua cabeça e quando você achar que já chegou a um a conclusão desse pequeno ciclo quando você achar que esse descanso já foi suficiente vai se organizando para sentar lentamente sem a mínima pressa cada um no seu tempo e aí a gente vai fazer uma pausa de uns cinco minutos para ir ao banheiro agora são mais ou menos cinco e quinze então mais ou menos às cinco e vinte cinco e dezoito dezenove e vinte a gente está a gente está aqui aguardando quem quiser conversar sobre o que sentiu nessa prática então podem beber água e ir ao banheiro sentindo enquanto você bebe essa água vai ao banheiro ou faça o que quiser como é que essa prática reverbera em você como é que você sente isso que aconteceu e quem quiser parar por aí também não tem o mínimo problema quem quiser vir só para ouvir pode vir e ouvir e quem quiser vir contar o que foi que sentiu sejam todos muito bem vindos a fazerem o que quiser então até já até umas cinco e dezoito dezenove vinte aguardamos vocês o que foi sabe tá liberado o áudio é para de preocupar a e o que foi o que foi